Olá, amiguinhos do Diário do Balde! Hoje estamos na Calheta, no Cais da Calheta, em São Jorge, nos Açores, e temos uma novidade! Temos aqui duas estrelas do mar, que já são residentes habituais. Esta aqui, pequenina, eu acho muito bonita. Ela é mais alaranjada. Temos aqui uma castanheta ferreira, que não é uma novidade. Mas estivemos no último Diário do Balde. Temos aqui um peixe-balão, pequenino. Os carangueis-ermitas. Um ouriço, aqui castanha. Isto. Pronto. E temos aqui uma buzina. E, junto com a buzina, temos a nossa novidade. Nós não temos bem a certeza do nome, mas aqui em São Jorge, acho que se chama Caracol do Mar. Está virado ao contrário. Está a virar ao contrário. Pronto, está assim cá para fora. Ali os carangueis. Ali os carangueis. Ali os carangueis. As duas pintinhas pretas deste lado daqui, são as carangueis. E, olha. Está a ser ar. Está a colar a minha mão. Está a ser ar. Eu acho fofinho. Aqui, ela fica colada nas rochas assim. Está sentado a colar ao meu dedo. Parece um bocadinho como as lapas burras, ou a balão. E pronto, este foi o dia do balde de hoje. Muitos beijinhos e adeus!